Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution. Galera, hoje eu quero fazer o teste que eu falei que eu ia fazer no final do vídeo anterior, que é misturar carnívoros aqui pra ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. A mistura vai ser o Velociraptor com o Dilophosaurus na mesma jaula, no mesmo ambiente. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer aqui a modificação do Genoma. Vamos lá. Aqui é da Cor. Da Cor não tem modificação pra eles. Resiliência. Geralmente o do Tubarão costuma ser o melhor. Eu geralmente uso o do Tubarão. Esse aqui é de Defesa. Defesa vai pra 19, 21, 21. Ó, tem um aqui que foi pra 21 e aumentou também o ataque, que é o Instintos Agressivos. Acho que na verdade foi o melhor. Instintos Agressivos aqui foi o melhor. Ataque novamente. O ataque, geralmente, essa rigidez de dentes é o melhor que tem, geralmente. Foi pra 64. Exatamente. Esse aqui é o melhor que tem pra ataque. No momento, né? Resiliência. Resiliência, geralmente, o do Tubarão costuma ser o melhor também. E ataque, novamente, que geralmente essa aqui, rigidez dos dentes, também é o melhor. Beleza. Já temos pronta aí a modificação do DNA. Vai custar 564.260 cada incubação de Dilophosaurus. Vamos lá pra primeira e pro segundo. Galera, eu espero de verdade mesmo, de verdade, que não dê briga aqui com eles. Do contrário, vai dar ruim, meu amigo. Ó, social deles, tá bom. População tá pequena. População, eu já entendi que a população... É... a quantidade de dinossauros nesse local, de certa forma. Né? Ou é a população própria deles. Tá, eu vou falar que eu não entendi 100%. Pode ser que seja a população deles, ou a população em geral. Ou o social, que é a população em geral. Vamos testar isso agora quando liberar os Dilophosaurus, tá? Outra missão que eu preciso fazer, que eu tava tentando fazer no vídeo anterior, era também dos monotrilhos, né? Estação de monotrilho. Eu quero colocar uma distante da outra, então não vai fazer muito sentido eu colocar uma perto da outra, né? Obviamente. O cara queria muito virar direitinho, do jeito que eu gostaria de virar, né? Não queria virar desse jeito, não. Vou colocar aqui mais pra trás. Um pouquinho mais pra trás aqui. Na verdade, pensando, dá até pra colocar aqui, hein? Essa aqui ser a estação final, ó. Não, se bem que ali vai ficar bem longe. Então dá pra colocar uma aqui, na verdade. Aqui. Aqui não vai sobrar muito espaço pra cá, né? Aqui vai sobrar um pouquinho de espaço. Vou colocar aqui. Galera, isso aqui pode ser desperdício de dinheiro. Tá. Aí aqui a gente precisa, basicamente... Começar a construção aqui dessa rampa, né? Tá, peraí. Antes de eu continuar a construção, deixa eu ver onde é que vai ficar o próximo monotrilho, né? Dá pra ele ficar aqui. Aqui também não vai ter muito o que fazer com esse local aqui, galera. Aqui vai ficar até que relativamente próximo, né? Pista incompleta. Calma aí, meu amigo. Calma aí. Do lado de cá ele fica, mas do lado de cá não é bem pra onde eu preciso. Talvez sim, né? Ou talvez sim, porque aqui também dá pra estender pra lá. É, eu acho que aqui não vai ficar tão ruim, não. Vamos ver, peraí. Agora eu preciso levar até aquela ponta lá, galera. Sem passar por cima de nada aqui que... Esteja obstruindo o caminho. Alerta de tempestade. Eita, nós. Vou ter que... Peraí, 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 peraí. Preciso abrir o abrigo de emergência. Bora, minha gente. Construindo aqui. Tem energia? Tem, tem uma estação de energia. E esse aqui tem uma estação de energia. Beleza. Já temos construção danificada. Guarda florestal, preciso de vocês. Cadê? Onde é que tá? Ali, ó. Toma aí que durante... Ó, mais uma aqui. Vou mandar outra equipe ali, peraí. Na verdade, esse banheiro tá sempre quebrando, cara. Sei lá porquê. Pronto. Enquanto isso, vamos fazer um caminho aqui. Pronto. Pronto. Vamos colocar este na coluna de concluídos. Valeu. Agora temos o monotrilho funcionando. Passando pelo meio dos dinossauros aqui e tudo mais. Estamos recebendo uma transmissão, galera. Olha só. Incube e libere no laboratório de criação reino de anquilosauro, velos raptor e dilofasauro. Só tá faltando o anquilosauro, porque eu já liberei os outros, hein? É melhor você colocar aí que eu já fiz. Eita, nós quebrou... Nossa, aqui quebrou... Ih, deu ruim. Dinossauro já fugiu aqui, galera. Incubar, desenvolver e abrigar. Você já sabe como é. Vai dar ruim isso aqui. Ai, pessoal, estamos dando um show. Vai ser um espetáculo numa jornada de centenas de milhões de anos. Peço desculpas se vocês não sobreviverem. Nossa, e foi logo... Foi logo os raptores. Minha nossa. Vai dar ruim, galera. Ouvi dizer que temos um novo contrato disponível. Tudo bem. Calma aí, gente. Você colocou seus visitantes e seus animais em risco. Nada bom. Nada bom mesmo. Ó, amigão, não foi culpa minha, não. Galera, eu vou ficar na cola deles aqui, que assim que ele... Eita, nós. Vai atacar o povo. Nossa, ele tá atacando o povo. Não, não ataca ele, não. Eita, nós. Eita, nós. Deu ruim, galera. Ninguém falou que seria fácil. Ao fracassar... Eita, nós, galera. O ataque do... Eita, nós. Corre aí, helicóptero. Deu ruim ali. Cadê? Cadê? Aqui. Nossa, tem um que tá aqui dentro. Por que que você tá aqui dentro? Pedido de pretensão e para a sua segurança... Retirando o espécimo. Nossa, teve um que foi... Essa eu não entendi. Teve um que já tava lá dentro. Cadê o outro? Tá aqui, ó. O espécimo deve ser retirado. Tá controlado isso aí agora, galera? Nossa, os raptores fugiram, cara. Dinossauro morto. Cadê? Aqui. Morreu de velhice. É um... Qual que é você? Estrutilmimo. Vamos incubar um novo Estrutilmimo aqui. Faltando energia. Beleza. Vamos aqui, galera. Cadê? Vamos aqui liberar... Os dilofossauros. Vamos ouvir o dilofossauro. É muito engraçado que... Quando ele não tá com aquele... Com aquele negocinho, cara. Levantado. Parece um cabelo. Bonitinho ele. Tá, mas tem mais ameaça a dinossauro aí, galera. Calma aí. Ameaça a dinossauro onde? Nossa, ainda tem um raptor aqui, cara. Por que que tem um raptor ali ainda, galera? Calma aí. Tem um aqui que é pra remover. Anotada a ordem de retirada de espécie. Vamos liberar aqui o outro... Dilofossauro. E assim que liberar, eu vou desativar aqui. Aliás, eu quero ver se vai dar tudo bem aqui com eles, hein? Eles vão brigar. Ah, se vai dar tudo certo. Pronto. Desativei. Negócio da energia já foi. Vamos ver se eles vão brigar. Espero que não. Já foi abatido lá? Já foi abatido. Não, ainda não. Nossa, os... Nossa! Atacou a pessoa. Eita! Nossa! Deu ruim. Agora ele foi abatido. Caraca, galera. Vocês assistiram aí um... Um raptor devorando um visitante do parque. Cara, os raptores, eles são muito inteligentes, cara. Eu preciso reforçar o cercado. Eu vou ter que ficar de olho aqui. Mas por que eles saíram? Geralmente eles só saem porque tem algum problema, galera. Deixa eu ver o que que tá acontecendo com eles. Ó, o conforto tá bom. Eles estão... Eles estão bem, ó. Tá satisfeito, ó. Por que que eles saíram? Será que foi por conta da tempestade, ó? População tá tranquilo. Social tá tranquilo. Floresta, campo... Tá tudo tranquilo, galera. Geralmente eles só saem quando eles têm algum problema. Achei estranho eles terem escapado. Aliás, eu esqueci de desativar aqui o abrigo. Foi tanta confusão que até esqueci de desativar o abrigo. Bom, o monotrilho tá funcionando. Deixa eu ver aqui como é que funciona o monotrilho. Avaliação da instalação, avaliações dos transportes. Os visitantes não gostam de se locomover demais do ponto de chegada até as atrações observáveis. Centros de visitantes e hotéis. Certo. Construa monotrilhos para criar rotas mais eficientes do ponto de chegada até destinos distantes. Beleza. O que mais? Cadê? Construir caminhos diretos e eficientes também ajuda a minimizar as distâncias viajadas. Muito bem. Eu acho que eu fiz bem aqui, ó. Dá para eles pegarem. Quem não quiser ir nessas atrações do começo, só pega e vai aqui no final. Daqui dá para andar um pouquinho, né, gente? Também não vamos exagerar aí nessa preguiça toda de vocês, né? O que mais, galera? A gente liberou ali os... Ah, tem mais um dinossauro aqui para liberar. Espera aí. Que foi aqui. Vamos lá. Não vamos assistir porque a gente já viu a liberação. É que eu gosto de manter a mesma quantidade de dinossauros que tinha aqui. Por isso que sempre quando morre um, eu acabo colocando um novo no lugar. Deixa eu só esperar. Pronto. Liberou. Pronto. Desativar aqui para economizar energia. Até porque eu ainda quero liberar mais dinossauros aqui. Cadê? Não é aqui não. Não, peraí. É aqui, ó. O anquilosauro que eu preciso liberar também, ele é herbívoro, galera. Então, no caso, não dá para liberar ele. Eu vou liberar mais dois dilofossauros. Beleza. Mais dois dilofossauros. Nossa, essa missão está difícil de acontecer, hein? Vamos ver. Social está tranquilo. População está tranquilo. Beleza. E, aliás, não está tendo briga aqui entre eles, não, viu? Aqui é o dilofossauro. Fica parecendo um cabelo esse negócio dele, cara. É muito engraçado. Dinossauros brigando. Não, peraí. Está tendo briga. Cadê? Está tendo briga assim. Ih, não dá para ficar junto, ó. Não dá para ficar junto, galera. Eles estão brigando, ó. Então, não vai ser possível ser uma jaula. Ó, estão brigando ali de novo, ó. Ele está indo brigar de novo? Será? Está indo para lá, ó. Mas tem um dilofossauro que está tranquilo aqui. Por que esse aqui está brigando com os outros? Por que você está brigando com os outros, amigão? Não faz sentido. Ninguém está te provocando. Ninguém está te... Não faz sentido você estar querendo, né? Brigar aí. Caraca, o meu parque está cheio, hein, galera? Olha. Todo mundo aqui esperando para ser mordido por um raptor. Foi engraçado lá o cara. Ele vai dar uma mordida por um raptor. Foi engraçado e triste, né, galera? Tá. Se eu preciso também liberar anquilosauros, eu preciso pensar numa área para eles, né? Anquilosauros. Aqui vai ser uma área muito pequena. Tem essa áreazinha aqui, ó, que dá para aproveitar. Eu acho que dá para fazer nessa área aqui, galera. Vamos tentar fazer nessa área. Vamos ver se dá. As minhas construções não dão muito certo, mas a gente vai tentar, né? Tentar nunca é demais. Deixa eu ver. Para começar... Não, espera aí. Antes de eu fazer até o local, eu vou aqui pensar antes mesmo disso num laboratório Raymond, meu amigo. Se eu não pensar nisso primeiro, vai dar ruim depois. Ó, isso aqui é a área que ele vai tomar. Ainda vai sobrar um espaço bom ali. Deixa eu ver o que mais. Vai faltar o observador. O observador, aparentemente, dá para colocar aqui. Calma aí, amigão. Estou aqui mexendo nas construções. E vou colocar uma torre. Só que a torre... Vou colocar por aqui, ó. Se for possível, né? É, não. A torre não vai dar certo, galera. A torre vai ficar devendo a torre, hein? Não sei o que a torre eu coloco para cá, ó. Eu dei um jeito de interligar... A cela até aqui. Pode ser. Vou tentar fazer isso. Espera aí, galera. Meu fone está querendo sair aqui. Pronto. Já coloquei pelo menos ali os... Os negocinhos que eu precisava. Deixa eu ver se vai ser viável a água, que eu deveria ter visto primeiro, né? A água parece que vai ser viável. Vou colocar aqui bem no meio. Como eles são herbívoros, herbívoros geralmente precisam de bastante água, né? Saúde baixa de alguém. Provavelmente é os que estão brigando lá. Quer ver? É, galera. Está dando ruim. Eles estão brigando, ó. Eita, nós. Esse aqui vai morrer. 1% de vida. Já era, tadinho. Não tinha o que eu fazer, né, galera? É, eu acho que não vai dar para ficar misturando, não, gente. Acho que não vai dar para ficar misturando, né? Enfim, bora voltar aqui o que eu estava fazendo. Já tem água ali. Vamos colocar o cercado. Vamos lá. A cerca tem que começar aqui, ó. Pode vir até aqui. Pode vir até aqui. Não, está obstruído. Tem que terminar ali, beleza. Espécie me sendo transportado. Os anquilosauros vão passar bem aqui atrás do hotel. Espero que eles não escapem. Se eles escaparem, vai dar ruim, hein? Pronto. Vai aqui, começa de volta e vai até... Aqui, ó. Obstruído. Por que está obstruído? Pronto, foi. Resolvido. Tem que colocar um portão. Portão... Vou colocar aqui o portão. Beleza. O que mais? Caminhos. Vou colocar os caminhos. Muito bem. Senhoras e senhores, agora temos uma nova galeria de observação para permitir a observação das nossas criaturas magníficas. Ao colocar nossas finanças nos eixos, você abriu um mundo de oportunidades para a divisão de ciências. Por isso, receba meus agradecimentos. Senhoras e senhores, agora... Só digo o seguinte, contrato? Aceite. Vamos lá. Use a câmera da equipe da guarda florestal para tirar uma foto de um dinossauro comendo um cadáver. Eu já aceitei isso aqui antes, eu não consegui fazer, galera. Eu não consegui fazer isso aí. Então, eu vou recusar essa aí. Está faltando energia. Ih, está sem energia. Ah, é por conta daqui, ó. Mas ainda assim... Eu vou precisar de mais energia. A energia já está faltando, já, galera. Dinossauro brigando de novo. Cadê? É o Velociraptor. É, galera. Realmente não vai dar para misturar. Não vai dar para misturar. Eu não vou poder interferir ali. Está tendo briga direto. Mas não vai ter muito o que eu fazer. Vou precisar de uma nova estação de energia. Deixa eu ver onde eu posso colocar aqui. Está tendo. Está tendo. Está tendo. Está tendo. É, parece que eu não vou ter muita escolha aqui Onde eu vou colocar esse negócio de energia Essa área aqui do lado eu não sei se dá pra aproveitar Eu tô tentando pensar numa área que dê pra aproveitar Eu queria colocar aqui, ó, mas aqui Não vai dar certo Hum, tá difícil, hein, galera Tá difícil aqui de pensar Se eu remover esse aqui e colocar em outro lugar Talvez seja possível Colocar mais ou menos por aqui, ó Peraí, deixa eu tirar o dinossauro morto Que provavelmente foi um dilofossauro Exatamente Olha só, aqui dava pra conseguir a minha foto, ó A foto que eu tava querendo Na verdade o dilofossauro Ah, mostra lá, cara O dilofossauro que derrotou O dilofossauro Ah, não Ele tá se alimentando do dilofossauro Dá pra cancelar a ordem? Não dá pra cancelar a ordem, galera Tão brigando ali, ó De novo, cara Os raptores são muito mais fortes do que os dilofossauros, ó Mais outra briga Gente, hoje é o dia das brigas, hein Tá, nóis, garoto Hoje é o dia das batalhas Olha Hoje é o dia das batalhas, hein Não dá pra misturar Carnívoros Já vi que não dá pra misturar carnívoros com carnívoros Carnívoros tem que ter a sua própria jaula Não dá pra misturar Já aprendi a lição Vamos lá, amiguinhos Se eu preciso colocar em algum lugar Vai ter que ser por aqui Não vai ter jeito Pronto Por que que eu tenho que fazer isso aí? Porque eu vou ter que colocar aqui Energia nesse negócio aqui Pra poder fazer aqui a criação de mais dinossauros, galera E vamos incubar aqui agora Anquilosauros Vamos ver se dá pra mexer no genoma A cor não dá Defesa Esse aqui vai pra 50 52 Com ataque também aumentado 52 com resiliência 52 Com longevidade Vou colocar longevidade Aqui também é a mesma coisa Porque eu quero que ele Viva bastante Isso aí garante um lucro maior Doença Calma aí, calma aí Que doença Eu já falei que doença se espalha muito rápido, galera Calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá, vamos lá Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá Calma aí Eu acho que tá aqui Acho que tá ali, ó Bora, 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 bora Doença é ruim Doença é ruim, galera Acaba se espalhando muito rápido Isso é péssimo Bom, já modifiquei aqui o Estão brigando de novo Ah, deixa eles lá brigar, galera Agora eu não vou mais interferir, não Duas Eita, dois doentes, ó Eu tô falando, galera Esse negócio de doença é ruim demais Não, ele tá reabastecendo o alimentador Não era pra reabastecer Era pra Não era pra reabastecer, não, garoto Tem dinossauro doente aqui, minha gente Confirmado Tem um dinossauro morto Aonde? Aqui, ó Nossa, dois Os raptores são muito fortes, galera Dois dilofossauros mortos Tadinhos Três doentes Olha lá Eu tô falando que esse negócio Eu tô falando, galera Eu tô falando Eu tô falando pra vocês Que esse negócio de doença Olha lá, ó Ia na mesma jaula Eu estou falando Que esse negócio de doença Se espalha rápido Estou fazendo o que posso Para te ajudar Faça o que puder Para ajudar a divisão de segurança Vamos lá Não deixe nenhum dinossauro Com resfriado na ilha Isso aí dá pra gente fazer Agora Porque eles já vão Cheguei a conclusão Que os dinossauros Tendem a nos tratar Como nós os tratamos A Blue, por exemplo Normalmente eu viraria comida Mas depois de tantas interações Tudo muda de figura Vamos lá Paisagismo, galera Vamos colocar aqui, ó Floresta Vou interligar aqui a floresta Com a floresta aqui do canto Vou colocar um pouquinho De floresta aqui Ó, um contrato ali já foi Tá vendo? Vou colocar aqui campo Ó lá Contrato já foi Só temos a agradecer a você Bastante área de campo Costeiro Vou colocar um pouquinho aqui Misturado Esse aqui é rochedo Vou colocar um pouquinho De tudo, meu amigo Vibrante Pronto Pronto Pra dinossauro Herbívoro Tá ótimo Tá faltando O que é isso aí Que tá marcando aí? Tá marcando alguma coisa ali? Tem alguma construção quebrada? Aqui Tá sem caminho Ali tá sem caminho, galera Calma aí Que burrice, hein? Pronto Será que eu tava vendo ali? Aliás, um deles já foi devorado, hein? Eu preciso lá fazer a minha foto logo Mas não tem ninguém Devorando ele Eu tenho que ficar de olho Pra eu vir aqui Tirar foto Se alguém vier Devorar ele aqui Alguns dos raptores Eu tô te vendo, hein? Enfim Vamos lá Deixa eu voltar aqui Pra parte de Comedouro Para herbívoro Colocar dois Aqui de frente Um lá no fundo Pronto Vou aumentar o tempo Esse tempo aí É muito grande Quinze minutos Tá ótimo Aqui eu vou colocar Vinte E esse aqui Eu vou colocar quinze Também Beleza Eles já estão prontos Para serem liberados Galera Anquilosauros Vamos ver Hehehe Legal, hein? Parece uma mistura de Tartaruga com Lagartos Sei lá Muito legal, galera E olha a cauda dele lá Aquela cauda clássica Olha lá Muito legal Vamos liberar o outro A gente não vai assistir Dessa vez Preciso reabastecer Aqui Algum alimentador Que Está sem Esse aqui Prontinho E o dinossauro Que estava morto Que sumiu Acho que ele some Com o tempo Na verdade Eu queria ver ele Devorando ali Para fazer a minha Minha foto Mas não deu muito certo Raptores Vocês estão Com um espaço Muito grande Cara Eu vou liberar Mais raptores Aqui Tô nem aí Eu não vou ficar Só com vocês aí Vou liberar mais dois Se vocês brigarem O problema é de vocês Os anquilossauros Eles estão Com população Baixa E o social Razoável Alimentador Onde é que é? É aqui Eu acho que aqui Nesse espaço Dos anquilossauros Dá para liberar Mais um Galera Mais um Anquilo Ou Um dessa Espécie aqui Mas eu acho que Eu vou esperar Para liberar Essa espécie Eu vou liberar Mais um Anquilo E vamos ver Se eles aceitam Bem os Strutiumimo Strutiumimo Eu coloco Para tudo Quanto é lugar Porque Eles meio Que não Contam Muito Pronto Está indo lá Reabastecer Pronto Já era Como estamos A nossa ilha 567 mil Ganhando Galera Aqui na reputação Da ilha Estamos indo Muito bem Lojinha de brinquedos Lá também Aliás Como é que está A lojinha de brinquedos Deixa eu ver Ela está com a capacidade Já de visitantes Normal Não precisa De mais funcionários Não E as vezes tem loja Que fica no limite Aí eu preciso Aumentar Por exemplo Essa aqui Ela está no limite Aí eu preciso Aumentar Os funcionários Para conseguir Lidar com a quantidade De público Que está visitando Deixa eu ver Essas aqui Está no limite Também Tem que colocar Mais funcionários Beleza Mais alimentador Ali está ruim Espera aí Que eu já vou lá Essa aqui Está sobrando Dá até para reduzir Para um funcionário Loja Loja de roupa E aqui Os banheiros Né Nossa Os banheiros Estão Super lotados O hotel Está com 60% De lotação Vamos lá Calma aí Esse aqui Esse aqui Eu tenho Uma nova oferta Para você Dar uma olhada Tudo bem Se construir Construi Connect Hotel Nós já fizemos Isso aí E assim se faz Esse banheiro Esse banheiro Aqui está quase Na capacidade máxima Não preciso mexer Nele Tinha mais Uma lojinha Aqui Eu quero ver Se ela Ela está No máximo É que eu quero Reconferir Aqui Essa lojinha Aqui está Muito disputada Galera Eu vou precisar Colocar os funcionários No máximo Está muito disputada Essa lojinha Também a área Mais movimentada Do parque Faz sentido E tem um outro banheiro Aqui que eu acho Que ele não está Muito Não está muito lotado Vamos lá Temos dois dinossauros Para ser liberados Mais um anquilossauro E um strutiumimo Eu vou só esperar Para ver se o anquilossauro Vai ficar Numa população Boa Depois da chegada Do outro E o social Também Aumentou O social Está Está tranquilo Acho que está ali No máximo A população Está um pouco Baixa Eles estão Com 100% De satisfação O pântano Está bom O floresta Está bom Ali Está dentro Da medida E o campo Está ótimo Está excelente Comida e água Também Está tranquilo Galera Com a chegada Do strutiumimo O social Dele Praticamente Não foi abalado Então no caso Dá para a gente Liberar mais Strutiumimos Aqui Parque está com 65% Da capacidade Estamos com lucro De 570 mil Por minuto Já a gente chega Nos 100 milhões Aqui Tem muito mais área Para construir Tem área para cá E tem área lá Para o fundo Também Além das ilhas Das outras ilhas Que a gente ainda Tem que fazer Vale de girosfera E tudo mais Tem muita coisa Para fazer Galera Deixa eu só Esperar liberar Esses strutiumimos Aqui Eles é bem rapidinho Para liberar É coisa rápida Mesmo Vamos lá Beleza Foi Está vendo só Eu quero ver Como é que vai ficar Aqui A população Para os Anquilosauros Eles são importantes Vamos ver Se vai aumentar Ali Acho que aumentou Mas foi pouquinho Pouca coisa Por enquanto Ele está bem Ele está satisfeito Chegou mais um Vamos ver Aumentou mais um pouquinho Está quase no limite Eu acho que se eu fosse Soltar Mais strutiumimos Daria para soltar Só mais um Vou soltar Só mais um Galera Vamos ver Eu acho que ele vai ficar Meio que no máximo Ali da população Bichão é bonito Vamos lá 50 Quase lá Deixa eu ver O que mais temos Por aqui Por enquanto Está tudo bem Liberei Deixa eu ver Cadê O Anquilosauro Não Cadê O Anquilosauro Aqui Pronto Vamos ver A população Para ele Está quase no limite Assim que chegar Estou olhando ali Galera Espera aí Agora chegou Muito Agora não dá Para soltar Mais nenhum Dinossauro Social e população Dele Então já confirmei A população Tem a ver Com outros Dinossauros Dentro da Mesma Sela Da mesma Jaula Social Já tem a ver Com a quantidade De dinossauros Da mesma Espécie Então já Entendi Essa questão Mais um Alimentador Aqui acabou Aqui Dinossauro Morto Eita Nós Dinossauro Morto Morreu de Velhice Tadinho Estruti o Mimo Galera Deixa eu desativar Esse aqui Porque eu não vou Mais usar No momento Está desativado Vamos remover Ali o Estruti o Mimo E morreu Tadinho Nosso lucro Está em 577 mil Galera É o seguinte Esse vídeo Vai ficando por aqui Já ficou gigantesco Já aconteceu Muita coisa Ataque de raptor Briga de raptor Com o Dilophosaurus Já teve muita coisa Nesse vídeo Se você gostou E está gostando Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue aí Nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu